Boas pessoal, Nucson Nuc para mais um vídeo e hoje, pois é, hoje não temos nem um passeio flash, não temos um test drive e não temos um tutorial de outro assunto qualquer. Hoje vamos fazer aqui um bocadinho de um vídeo um bocadinho mais pessoal. E então mais pessoal porquê? Nós hoje vamos fazer a entrega da Tracer, vamos trocar de mota, finalmente me decidi após realmente medir todos os prós e todos os contras e entretanto durante este vídeo eu vou-vos explicar o porquê da venda, o porquê da minha escolha e por aí fora, mas isso vamos por partes. Então vamos realmente entregar a Tracer, a Tracer é de Dezembro de 2018, já temos então 3 aninhos, ela tem 41.373 km, é assim, não a vou entregar pelos quilómetros porque vocês sabem, vocês conhecem esta mota, sabem que felizmente eu não preciso da mota para ir trabalhar e então a Tracer só sai de casa mesmo para a gente passear. Será mesmo usada só em lazer e não como opção diária para ir trabalhar ou para fazermos as coisas do dia a dia. Por isso estava na hora de dar mais um salto, isto é mesmo assim, não é? É lógico que aquilo que eu vou comprar é superior à Tracer, sim, sem dúvida que sim, porque nós ao fazermos uma troca devido a algo que queremos atingir, mesmo não sendo às vezes uma troca superior, não é? Que às vezes não quer dizer que a gente tenha que trocar de mota e tenha que sempre ser superior. Não! Eu até cheguei a ponderar em baixar a cilindrada, cheguei a ponderar outro tipo de motas, cheguei a ponderar isso tudo e não teria qualquer problema em baixar a cilindrada, mas o estilo de mota também mudar. Isso não tem nada a ver, vocês já sabem que aquilo que eu acho é sempre do gosto pessoal, é sempre da vossa vontade e são vós é que sabeis e mais ninguém, é mesmo assim. Não, não foi então dentro desses termos, eu vou por acaso, vou trocar, vou trocar para melhor, vou trocar para o estilo de mota acima deste, que é as Trail, eu vou comprar uma Trail, eu penso que já começo quase a dizer-vos tudo, mas eu também, pá, não gosto muito de, aqui de muito suspense e essas coisas todas, não, não é? Eu que é, estou a fazer um vídeo para partilhar com vocês realmente este dia, que é um dia importante para mim, pá, e como é um dia importante para mim, eu quero partilhar também com todos vocês que me têm acompanhado neste tempo todo aqui no canal, é algo que me dá gosto ter-vos por cá e poder partilhar então as minhas coisas também com vocês. Por isso, nós vamos fazer essa troca, nós vamos em direcção ao Antermotos, vai ser lá que nós vamos fazer então a compra da nossa nova moto, já a Tracer foi lá comprado, como vocês sabem, tivemos como em qualquer lado tivemos no início ali umas coisas que não funcionaram muito bem, pá, mas entretanto eu também resolvi isso e depois também não será por aí que eu vou, que eu faço uma compra ou deixo de fazer uma compra porque depois essas coisas que se vão resolvendo a gente vai, vai, vai esquecendo, não é? Que é mesmo assim, vai esquecendo e neste caso a compra da nova moto, é assim, não é uma moto nova, não é uma moto zero quilómetros, é comprar uma moto de 2020, por isso este senhor não sabe muito bem o que anda a fazer, mas pronto. A minha compra será então uma moto ousada, será uma moto com muitos poucos quilómetros, para uma moto de 2020 ela tem cerca de 6 mil e tal quilómetros, e acho que vai, vai atentar àquilo que realmente que eu quero, que é como é quilómetro. Pá, e sem mais coisas, eu vou comprar uma GSA, uma 1250, é essa a minha, a minha troca, é isso que nós vamos fazer aqui ao Antero, é isso que vamos, vamos trocar. E já vos explico então, quando estiver com a, com a, com a moto, já vos explico o porquê da minha escolha, para quem me conhece sabe que eu tinha uma divisão entre, entre duas motas, que seria a KTM 1290, a nova, não é? E a, e a, e a GSA. A GSA não, porque para mim, gosto mais da GSA, a GSA realmente, acho que não se encaixava comigo, eu gosto mais da estrutura da GSA, mais proteção aerodinâmica, essas coisas todas. Por isso, vamos então, e já estamos aqui a chegar ao Antero, vamos então tratar de fazer então aqui a nossa despedida, aqui a nossa Tracer, que tantas alegrias nos deu. Nestes 3 anos, nós, posso, fui para todo lado, fui para onde quis, fui para onde me apeteceu, não tive um único problema com esta moto, um único problema. Tivemos aqui algumas coisas que tivemos que acertar, suspensões e vibrações, isso tudo, pá, tivemos que andar para, para, para os resolver, uns resolvemos, outros atenuámos, por isso, é como eu costumo dizer, não há motos perfeitas, e é que eu vou comprar, também não é perfeita, sem sombra de dúvida. Por isso, não é como pena, não vos posso dizer que tenho pena de deixar a Tracer, porque vou passar a uma etapa seguinte, então como vou passar a uma etapa seguinte, pá, não tenho pena de fazer a troca, não, muito pelo contrário, até me sinto realmente feliz com isso, não é, não vou estar aqui a embelezar-vos a dizer que, ah, estou com muita pena de vender a Tracer, isso tudo, pá, não, não vos vou dizer isso, porque realmente não tem qualquer tipo de lógica, não é, claro que estou feliz por fazer a troca, porque vou comprar uma mota nova, e então isso faz-nos feliz. Por isso, vamos então, entregar a Tracer, e então vamos pegar na motinha nova, e já falamos, até já, malta. Pois é, malta, então, está entregue aqui a Tracer, não é, que é isso que nós viemos cá fazer, só dar aqui um final close-up para ficar também com estas imagens, a Tracer, neste caso, podemos dizer que voltou ao seu ponto de partida inicial, foi aqui no Antero, por isso agora, já passei as coisas ao Pedro, já lhe dei o vidro original, o mais pequeno, este também é original, mas já lhe dei o vidro mais pequeno, já lhe dei as pegas de trás aqui, do, neste caso, na altura, tive que meter esta rack, por causa da Topcase, eu tenho ali as mais pequenas, as originais, a segunda chave, o manual, todas as revisões, então, vocês sabem onde foram feitas, todas feitas na própria marca, e pronto, está feita aqui a entrega, vamos agora já, 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 dar aqui um abraço aqui à Tracer, que tantas alegrias nos trouxe, e vamos então partir para a nossa nova moto, que tenho a certeza também nos vai trazer muitas alegrias, e é por isso que cá estamos, sem tristezas, sem arrependimentos, porque a vida é mesmo assim, não nos podemos agarrar assim tanto aos bens materiais, mas temos que os valorizar, por isso, vamos lá, malta. Pois é, malta, então vamos, já está, como vocês viram aquele bocado aqui, a Tracer já ficou por cá, no Anter, vamos agora aqui entrar e ter com o Pedro, temos aqui então o Pedro, o Pedro que tanto me atorou, mas também tanto me ajudou, só tenho a agradecer realmente ao Pedro, e vamos agora em direção à máquina, vocês já sabem que eu não sou muito destas coisas de suspensos e afins, não é, já vos disse para cá qual seria a máquina, e então, aqui está ela, vou-vos só dar aqui um close-up, temos aqui então a 1250 GSA, a versão Adventure, ela é de 2019, 2020, é dentro disso, pouco importa também, qual será o ano, esta moto tem 6.000 e tal quilómetros, entrou aqui, é de uma pessoa conhecida do Pedro, o Pedro contactou-me, que teria aqui um bom negócio para mim, então cá estamos nós, por isso malta, como vocês podem ver, já tem aqui alguns tweaks, alguns extras que eu pedi ao Pedro para pôr, já tivemos aqui então a gastar algum dinheiro, não é, não poderia ser de outra forma, mas o que é que eu vou fazer agora, para encher a documentação, o Pedro vai maturar mais um bocado, já maturou bastante, quero-te agradecer Pedro por tudo o que fizeste, e por maturares, pá, por tudo, tu sabes o que é que nós estamos a falar, não precisámos estar aqui a dar tantos labores, mas tu sabes perfeitamente, e eu agradeço-te imenso, e deixo aqui a dica, pá, todos os vossos que vierem cá, falem com o Pedro, porque vão ser atendidos de uma forma exíguma, por isso malta, o que é que vamos fazer agora, vamos assinar a papelada, e vamos, vamos para a rua, e já vos vou falar o porquê da minha compra, os extras que pus, e porquê que escolhi esta, e não, por exemplo, a KTM em 1290, que vocês todos sabem, que era uma moto de coração, duas diferenças muito grandes, que me fez ir para esta, mas a gente já fala, por isso malta, vamos tratar dos papéis, que é para podermos arrancar aqui na bicha, até já. Pois é malta, então estamos, a sair aqui, do Anter, aqui, aos comandos, então de 1250, vamos parar aí, num sítio qualquer, para então, falarmos um bocadinho, para vocês, conseguirem focar, melhor a moto, o porquê, isto é só realmente, para nós termos aqui, uma noção aqui, do cockpit, aqui da própria máquina, e como é que nós, ficámos, nos sentimos, aqui estas primeiras impressões, e as primeiras impressões, como não poderia deixar de ser, são ótimas, por isso, vamos então arranjar aí um sítio, para poder parar, para podermos então, conversar um bocadinho, vamos até à beira-mar, vai-nos saber bem, vamos conversar um bocadinho, vou-vos falar, o porquê então, da minha escolha, para esta máquina, e já falámos então, mesmo assim, até já malta, até já. Pois é pessoal, então estamos aqui, então com a BMW, a 1250, como vocês viram-me a levantar, então do antero, e então, sem mais delongas, o porquê, da minha compra, o porquê, como todos, ou alguns, vocês sabem que, o coração estava na, na KTM, na 1290, eu costumava dizer, ou compro esta com a razão, ou compro a KTM, com o coração, então acabei realmente, por comprar, com a razão, porque às vezes, tem que ser assim, às vezes temos que fazer escolhas, com a razão e não, aqui com o coração, então, o que é que esta moto, nos oferece mais, que a KTM, duas fixtures, uma delas, a desvalorização, que vai ser menor, daqui por 3 ou 4 anos, esta moto, vai ter menos desvalorização, do que a KTM, podendo então, realizar-se nova troca de moto, com os valores, mais apetecíveis, a segunda fixture, é a manubrabilidade da máquina, a máquina, é realmente, das motos, acima dos 200 kg, com melhor manubrabilidade, do mercado, não há qualquer tipo, de dúvidas, vocês sabem, eu tenho feito, vários testes de drives, e realmente, esta máquina, impressiona mesmo, por esse, por esse spec, que é, a facilidade, de como que a conduzimos, e com que a manubramos, então, isso também levou-me, realmente, a essa escolha, e depois, todo o resto, toda a proteção aerodinâmica, que dá, todo o conforto, que dá, esta moto, tem, basicamente, todos os extras, meti-lhe aqui, mais uma ou outras coisas, para melhorar a minha condução, meti-lhe uns risers, para subir, e puxar para mim, o guiador, meti-lhe aqui, o suporte para o telemóvel, meti-lhe o anel, para o tank bag, coisas normais, proteçãozita de posse, mas não tive que gastar, assim, tanto em extras, porque ela já vem, completamente equipada, com todos os modos de condução, suspensão eletrónica, whatever, um ano de coisas, que depois vocês quiserem, possa aprofundar mais isso, agora, aqui, o que nos interessa mesmo, é, dar-vos a conhecer, a nova moto do canal, que será esta, que me vai acompanhar, para, para todos estes passeios, e todas essas rotas, fabulásticas, que nós, costumamos fazer, espero, continuar a trazer-vos, então, um conteúdo, realmente, de jeito, um conteúdo interessante, um conteúdo que vos ajude, tanto nos passeios, para vocês também, poderem, dar as vossas voltas, sem terem que pensar muito, seguir a rota, e está feito, vou continuar também, nos, testes drives, para vos dar a conhecer, então, as novas motas, têm estado um bocado, mais parado, por causa, todo este atraso, que há, nas motas, por isso, mas, vem em janeiro, e vamos, entrar em grande, e a vermos ter aí, várias novidades, para fazer testes drives, vai ser um ano, realmente, se correr bem, vai ser um ano, em cheio, a nível de novidades, e eu vou trazê-las todas, para vocês, por isso, malta é isso, pá, desejem-me sorte, agradeço-vos a todos, a vossa presença, assídua no canal, agradeço-vos, terem-me deixado, de partilhar também, este bocado, de mim, com vocês, por isso, como eu costumo dizer, estamos juntos, até um próximo vídeo. Obrigado.